A cultura goiana deu um salto em 2023. Nossos espaços culturais passaram por cuidados para receber o público conforto e segurança. A temporada de artes plásticas foi um sucesso. O sucesso de público nas galerias da CQ. Recebemos grandes exposições durante todo o ano e começamos a abrir também aos finais de semana. Outra novidade é o sistema Pet Friendly, implantado na Vila Cultural, Martins Sererê e Octo Mart. 2023 foi o ano da cultura e 2024 vai ser ainda mais. Tchau. Tchau.